O homem disparou, disparou, disparou O homem disparou, disparou, disparou Ele é querido, atencioso E trouxe a liberdade para o nosso povo O homem disparou, disparou, disparou O homem disparou, disparou, disparou O homem disparou, disparou, disparou O homem disparou, 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 disparou O homem 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 disparou, disparou, disparou Pessoal, finalizamos agora a nossa participação no debate do AB, Ana Regina, Neim, eu e o Tim Amora. E estivemos aqui para apresentar nossas propostas. E vocês sabem, a nossa caminhada tem sido o peso no chão, porta a porta, olho no olho. Porque a nossa caminhada é simples, é propositiva. A onda verde está invadindo o continente. E não se confunda, dia 15 de novembro, quem vai vencer as eleições é o 10. Gente, sabe como é que chama isso aqui? Isso chama 14, isso chama 10, isso chama 55. Mas está faltando gente, porque isso aqui é chamado democracia. Isso é direito de todos. Está faltando isso, sabe por quê? Porque nós não temos medo. Eles têm medo. Nós não temos medo. Porque aqui nós somos vocês. Pode, o prefeito falou que não ia fazer carreata, respeitando os mortos pelo Covid e a situação do município. Em pleno sábado está fazendo a carreata que ele falou que não ia fazer. Esse é o prefeito de Ponte Nova aí, o 40 aí, ó. Pessoal, reta final da caminhada. Amanhã é o grande dia, é o dia de você votar pelo futuro de Ponte Nova. Estamos em caminhada pelo comércio de Palmeiras, agora com a Elisete, que é empresário aqui da Predileto Confecções. E eu reitero a minha posição, a posição de Mauro, pela manutenção do comércio aberto. Respeitando as orientações sanitárias, disponibilizando pias nas vias públicas, álcool em gel, máscara, enfim. O comércio precisa funcionar por inúmeras pessoas que dependem dessa atividade. Saúde e economia tem que andar lado a lado. Por isso, amanhã, vote pelo progresso, vote pelo desenvolvimento. Vote 10! Pessoal, amanhã é um grande dia. Dia 15 de novembro, dia das eleições municipais. Você vai votar para escolher vereador, prefeito e vice. E uma excelente opção para a Câmara Municipal. Reginaldo Tandos Collor. Conhecedor da realidade da nossa cidade, participante e apoiador de diversas causas sociais. Não é isso, Reginaldo? Isso mesmo, Léo. Estamos aqui para poder fazer a diferença. Precisamos, sim, fazer a mudança na Câmara Municipal. Renovar com o prefeito, que eu acredito, que vai ajudar muito e contribuir com o Ponte Nova. E precisa disso, continua, precisa disso. Estamos juntos. O número é? 10-111. 10-111 e 10. Um grande abraço. É isso aí, pessoal. Amanhã é o grande dia. É o dia de você votar pelo progresso. Pelo desenvolvimento de Ponte Nova. A onda verde invadiu essa cidade. E você, ponte Nova vence, vai votar no 10. Domingo. Amanhã é o quê, pessoal? Amanhã é o quê? Grande abraço.